E você se sente realizado com a sua carreira hoje, Inversida? Sinto, mano. Sinto, sinto felizão, mano. Tá ligado? Eu acho que a gente sonhou pra caralho e o que a gente vive hoje é melhor do que o nosso sonho. Tá ligado? E o Fitch Cobral? Tem que chegar, tá aqui a cobrança pra ele. A base eu já mandei. Eita porra! A base já foi. Tá no e-mail dele aí. Quem pode fazer acontecer agora é só ele. Vou até cobrar agora que essas ideias vão ficar correndo aí e vou falar, mano... Agora eu já anunciei, não vai fazer eu passar de mentiroso, caralho. Mas como é que cobra o Brau? Boa pergunta. A primeira vez que eu trombei, eu abro meu Deus do céu, mano. Mano, os caras me ligaram, o KLJ me ligaram. O KLJ que eu ficava indo no Sebo pra ver ele passar. Só pra dar um... Mano, o KLJ me ligou e eu acho que tipo assim, o Racionais é um bagulho muito grandioso, mano. Até pelo modus operandi, tá ligado? Várias vezes. Porque eu lembro que eu tava subindo a Cezé Fredo Fagundes a pé. E o KLJ me ligou. E ele me ligou e falou assim, ó... Você gostaria de abrir o show do Racionais? Puta que... Mas é besta, né? Mano... Que outra resposta é possível se não um sim? Ou lógico. Só que tipo assim... Eu entendi o bagulho que ele fez ali. Tá ligado? Que foi um ensinamento. Ele não tinha meter uma perna, né? Não, mano. Você entendeu? Ele tipo... Ele me mostrou um respeito muito grande, mano. Ali ele deu uma aula de... Como é você ser uma referência absurda? A maior delas, é? A maior delas, mano. E tipo, olhar no olho da pessoa e falar com ela tipo... Mano, tudo bem? Eu respeito você, tá ligado? Eu queria te fazer um convite. Se você achar interessante. Então, mano... Esse é um bagulho que eu levei pra minha vida. De nunca dar uma carteirada de emicida. Entendeu? Eu tenho aversão. Tenho horror à carteirada, velho. Tá ligado? Tipo, pra mim o bagulho é, mano... Low profile total. Sacou? Então, tio... Quando ele me ligou e falou isso... Eu segurei, né? Falei, mano... Não, sim. Claro. Vamos... Tratar das questões do lado. Mas, mano... Eu tava tipo... Explodindo. Eu fui pro Rio tocar no Tuz com os caras. E foi um momento muito importante pra mim. Tá ligado? Porque as pessoas vêm de uma imagem de que o... O Racionais é um bagulho fechado. É um bagulho... Cheio de marra. Sabe? Isso não é uma verdade, mano. De verdade. Tá ligado? No momento onde vários caras do rap estavam falando mal de nós. Entendeu? O que o Racionais fez por nós naquele momento... Foi segurar na nossa mão, velho. E falar assim... Tio... O que o Emicida tá fazendo é importante. Dechacelar, né? Tá ligado? Então eles puxaram nós... E colocaram nós no palco junto com eles. Entendeu? Isso foi uma aula. Pra que a gente nunca seja sequestrado por esses rancores pequenos que às vezes dominam a geração, mano. Entendeu? Ah, então nós vamos negar fulano, vamos negar ciclano. Não, mano. Os caras foram gigantes, tio. Ele trouxe nós pra perto. Tá ligado? E por isso a minha gratidão pelos caras não termina nunca. Sacou? Quando eu cheguei lá no Rio, mano, eu ficava desacreditado. Eu vi o Blue. Foi a primeira vez que eu vi o Blue. Tá ligado? Vi o Blue. Ah, o Blue é o maior breque, velho. Dá um momento de ver. Eu olhei, tá ligado, mano? Eu falei, caralho, o Blue. Aí chegou o Cocão. Eu falei, caralho, o Cocão. Tio, o KLJ tava ali, já tinha visto. Eu falei, caralho, KLJ igualzinho na Mazei. Tá ligado, mano? E o Brown, mano. Aí chegou o Brown também. Eu falei, caralho, o Brown tá no bagulho, tio. Só que aí nós fomos tocar no... 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 E deu alguma treta no show, mano. E o Brown deu moreada no maior galera, mano. Puta, viado. E eu feliz pra caralho tomando moreada do Brown na van. Eu era inocente, mas eu tava assim lá no fundo. É tipo amigo, quando a mãe começa a brigar na casa dos outros. Puta, mano. E ele falando pros caras, dando moreada nos manos que tinham feito o bagulho errado no show. Tá ligado? É... E eu olhando assim o bagulho, só que eu não conseguia esconder meu sorriso, tá ligado? Aí deu assim lá no fundo, eu falei, caralho, o Brown vai brigar comigo, cara. Então, foda-se. Por que que eu tô rindo aqui, tio? Os caras tão tretando, merda. Puta que pariu, meu mano. O que os caras fez pra mim, é por isso que eu tenho uma gratidão gigante. Uma vez... É... Tem um amigo meu da Argentina. Que ele tem um barato chamado Diafar. Que é a diáspora africana argentina. Que é dos pretos da Argentina. Tá ligado? Ele é muito amigo do Public Enemy. Do Chuck D. Do Public Enemy. É... Às vezes, acho que o Chuck D até cola lá. Uma vez ele veio tocar aqui, a gente foi trombar o Chuck D. E ele tava junto. Aí falou, pô, mano, Frederico. Tá ligado? Falou, mano, quer te apresentar meu amigo, Chuck D, não sei o que, tá ligado? Pô, o Chuck D foi... Foi que nem o Racionais, mano. Com nós. Tá ligado? E eu fui agradecer o... O Chuck D. Falei assim, mano... É... Obrigado por receber nós, mano. Eu sei que você tá cansado, tá viajando aí e tal. Pô, valeu por você parar um tempinho aqui só pra dar um salve em nós, não sei o que. Só que ele me respondeu um bagulho que também foi uma aula pra vida. Ele falou assim, ó, mano, eu amo isso, Emicida. Entendeu? Todos os dias da minha vida eu faço isso, mano. Nesse planeta, tem sete bilhão e meio de pessoas. Tem uma parte ínfima dele que vai poder dizer, quando pôr a cabeça no travesseiro, que contribuiu em alguma coisa que ama. Tá ligado? Eu tô nessa parte ínfima, tá ligado? Nossa. Me negar a vir aqui trocar uma ideia com um mano igual você, que tá começando agora cheio de sonho, seria trair a mim mesmo. Tá ligado, mano? Caralho, mano. Mas você fala o que depois dessa? O que eu vou falar desse bagulho, tio? Só voltei falando, public enemy é foda mesmo, tio. Tá ligado? Public enemy é foda, mano. Os caras foi foda. Então, mano, minha escola foi esses caras. E, de certa forma, por isso que eu acho que eu sou um cara meio low profile, mais reservado. Tá ligado? Não é por causa da nóia do celular. Não é essa fita, tá ligado? Meu bagulho é porque, tipo... Mano, eu gosto de me dedicar a 100% as coisas, tá ligado? Eu não gosto de falar com as pessoas, as pessoas estão olhando no celular. Também não quero que as pessoas falem comigo, eu tô olhando no celular. Sacou? Quero trocar ideia com os moleques e trocar ideia, trocar ideia mesmo. Entendeu? E esses caras, eles são, de certa forma, são reservados. E eu gosto de ser reservado porque eu acho que, tipo, minha vida privada não interessa a ninguém. As pessoas têm que se interessar pela minha música. Tá ligado? Se você não se interessar pela minha música, se você não se interessar pelas minhas ideias, então talvez você não deva estar me acompanhando. Entendeu? Porque minha vida não é um espetáculo. Eu não quero que você fique vasculhando pra saber onde eu moro, pra saber o que eu como, tá ligado? Essa é uma parada que, tipo, é difícil das pessoas lidar com isso, sobretudo no momento que a gente vive, das redes sociais. Entendeu? Parece que é errado, né? Você ser assim. Faz a gente se sentir mal por a gente respeitar a nossa privacidade, da nossa família. Não, mas você, Micida, é uma pessoa pública. Eu tenho o direito de ver os seus stories e opinar sobre a sua vida. Então, mas é isso aí. Não é porque minha música tem uma repercussão pública, que a minha vida privada é pública. Não, mas eu gosto dessas pessoas que falam assim, você é uma pessoa pública. Você tem que aceitar. Nós te criticar, nós falar um monte de merda de você. Ah, uma vez uma pergunta.